Oi gente, tudo bem? Vou ensinar para você como descrever a sua prática na última etapa do concurso. Aparecerá a plataforma que você escreveu a sua prática. Você vai entrar, vai colocar o mesmo login que você usou para escrever a sua prática. Abrirá no formulário. Esse formulário terá o seu número de inscrição, seu nome responsável e o botão verde para você enviar a descrição da sua prática. Você vai clicar nesse botão e escrever a sua descrição. Terá o número de inscrição, a sua categoria, é importante atentar a esses detalhes. Agente responsável e instituição. E agora você vai descrever a sua prática. A primeira etapa será de identificação da prática inovadora, com título, objetivo, o período de realização dessa prática, o público envolvido, selecionar o local. A segunda etapa será de situação, problema e solução. Importante você ver que cada espaço descritivo terá um número máximo de caracteres e será obrigatório o preenchimento de cada espaço. Descrição detalhada da prática inovadora, com a motivação e a estratégia elevada. Os resultados dessa prática. Mais informações sobre a prática inovadora. Terá espaços onde você apenas apertará sim ou não. Se for mandar algum anexo, mandem nesses seguintes formatos. E no caso de ter imagens, links de vídeos, você vai ter que anexar o link em PDF. Você vai anexar o PDF com o link do vídeo nesse botão, onde você vai descrever o vídeo, escolher o arquivo e enviar em anexo. Após isso, você vai autorizar a divulgação da sua prática inovadora. Certificar que você preencheu as reclamações corretamente antes de enviar a sua inscrição, pois depois de enviada, não será mais possível editá-la e enviar a inscrição. Se você tiver alguma dúvida sobre seguir esse tutorial, entre em contato com o e-mail disponibilizado no edital. Boa sorte!